Bom dia, gente. Bom dia. Sábado 1. E eu tô aqui já arrumando a mesinha, fazendo as coisas pra comer o café da manhã bem gostoso. Sozinha, a vida já tá trabalhando faz tempo. A vida foi dar aula já 8 horas da manhã. Bem tá dormindo, mas acabou de ficar uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês. E eu tô aqui, gente. Outra coisa mais linda. Já tô meio frio. Tcharamn! Eu tenho aqui, eu não sei como a caixa tem. Tcharamn! A minha Air Flyer branca com o Oserode. Quando eu vi, eu achei a coisa mais delicada e fofa. É a nova linha da Cadence Dream. Sonho. Que significa sonho. E eu amei. A gente pergunta pra você o legal do kit. Tem mais uma caixa. Bom, gente. É muito linda a caixa das coisas. Olha só que linda. A sanduicheira tava assim. Esse lichinho de chocodrinho. Esse lichinho de chocodrinho, sabe? Vamos tirar a caixa de café de novo. A caixa de café. Olha só que coisa fofa. Eu amei, amei, amei. Tô muito feliz com esse kit. Eu queria muito abrir junto com vocês agora. Ver tudo certinho. Tô ansiosa. Aproveitar que o Ben tá dormindo, né? A gente já abre. E aí eu testo em outro vídeo. Porque agora eu tô fazendo um café de novo pra mim. Tô esperando o pão de queijo ficar pronto. E bora lá. Abre tudo isso aqui. Eu tô apaixonada já pelas caixas. Que delicadeza. Tudo tem dentro desenhos do que é. Por exemplo, isso daqui é a hora do café. Corações, café, caneca, né? Do liquidificador tem tudo sobre. Ó, tem academia, frutas, né? Que é o meio liquidificador. Sanduicheira tem os sanduíches. E olha só. Da air fryer também tem, tem. Tortas, air fryer, sanduíches, batatinhas. Batatinha. Batatinha. Ai, amei. Amei tudo. Muito lindinho já. Já é uma fofura, uma experiência diferente quando você abre a caixa. São caixas resistentes, bonitas, né? Já dá uma impressão gostosa. Gente, olha que legal. Esse daqui vira um quadrinho. Tá vendo aqui? Aí as outras viram cachepozinho. Vira um negocinho pra pendurar. E aí vem falando como fazer. Então achei bem legal. Olha que coisa mais linda. Gente do céu. Estou apaixonada. Super combinou com a minha cozinha. Ai, eu amei, amei, amei muito. Ó. Então vem a air fryer. Aí vem esse mini liquidificador, né? Que é assim, gente. Pra quem não sabe. É uma garrafinha. Assim, normal. Que você pode levar pra onde você quiser. Pra tomar suco, vitamina. Pra quem faz academia também é legal fazer whey e essas coisas assim, né? Eu não faço, então... Aí dá até pra carregar aqui segurando. Mas dá pra fazer suco, essas coisas assim. E você encaixa. E aí depois... Aí você põe aqui, né? O que você quer bater. E aí você fecha com essa parte preta. Encaixa aqui e gira. É bem fortinho, tá? Eu já vi já vídeos. Aí tem a sanduicheira linda, maravilhosa. Olha que linda. Estava sem sanduicheira também. Muito, muito linda. E tudo tem frase, ó. Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. Aí aqui tá escrito... Hoje é o dia para correr atrás dos seus sonhos. Aí na air fryer tá escrito... Plim, sabe? Tá vendo? Plim. E aqui ela é touch. Muito legal esse daqui. Não é mais aquele de girar, né? Achei ele legal. Vamos ver se é bom mesmo. E aí ela é de 3 litros, né? Também. E não tem nenhuma frase. Só tem um dream. Eu acho que é isso. A cafeteira maravilhosa. Ó. Ela é simples, né? Ela acende de água aqui. Põe um cafezinho e ela faz. Eu já tive uma cafeteira da Cadence. E agora tô de novo. Aí tem, ó. Hora de acordar para conquistar os seus sonhos. Muito legal, né? Porque linda... Dream... Dream... É sonhos. E olha só que linda. Um café na mão e os sonhos no coração. Ai, gente. Aí você pode pôr aqui e coar o seu café aqui. Esse copinho mantém quentinho, né? E você pode levar para o trabalho, para estudar, para onde você quiser. Ou deixar em casa. Nossa. Eu amei. Amei muito, 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 muito. Com a tampa ele não cabe aqui, né? Mas minha tampinha, vocês viram que tava certinho. Achei que veio muito bem embalado. Caprichadíssimo. Não veio nenhum risco. E eu tô apaixonada. Ah. E o valor foi 999. Todos, né? Mas eu já vi que tá 949. Então, às vezes, pode baixar mais. Ou pode aumentar. Ou pode esgotar, né? Essas coisas assim, esgotam. Então, eu quis... Já garanti a minha. A completa dessa. Eu me apaixonei muito, gente. Não quero... Não fico trocando quando lanço uma linha, não. Mas é que essa tava perfeita. E eu tava precisando de sanduicheira e cafeteira. O liquidificador veio de bônus. Porque não tinha nenhum kit assim. Esse, esse, esse. Ou era esse, esse. Ou esse e esse. E a air fryer sozinha. Tudo. Então, acho que compensou. E aí veio... Isso aqui meio que... Porque compensava, sabe? Mas nem sei como que eu vou usar. Não sei se eu vou usar. Mas se eu não usar, eu vendo qualquer coisa assim. Bora fazer o meu café, né, gente? Que eu tava tomando café. Parei. Já arrumei uma... Pré montei uma mesinha aqui. E aí, ele me chamou. O entregador, né? Eu fui lá atender. Mas olha que gracinha. Então, bora lá. A bagunça de caixa, gente do céu. Meu Deus. Ai, ai. Então... Agora eu vou ficar assim. Hoje o café é mamãe e filhinho, gente. Ele já tá aqui com o suquinho dele. É... Não é todo dia que ele toma, mas quando tem mesa especial ele toma. E aí a gente vai fazer pão de queijo, bolachinha, waffle. Ah, eu deixei o waffle mais durinho dessa vez. E deixei mais tempo, sabe? Fica mais crostadinho, mais gostoso. Mas se você gosta mais murchinho, também dá pra fazer. Dá pra fazer no ponto que você gostar. Aí eu coloquei aqui. Depois eu pego o da Noni. E bora comer. E esse foi o meu café da manhã. Espero que vocês tenham gostado, né? Do jeitinho que eu mostrei pra vocês. A linha nova da Cadence. Eu quis gravar um vídeo só abrindo mesmo. Pra mostrar com detalhes como é a caixa. Como chega em casa certinho. Como que é essa experiência. Porque hoje eu tô fofinha, gente. Essa linha. Eu tô apaixonada real. Eu volto com os vídeos testando. Tudo bonitinho. Vai ser bem legal também. Com detalhes. Mostrando mais ainda. Um pouquinho delas. E também volto com um vlog pra vocês. Vou aqui no nosso canal. Através desse vídeo. Seja muito bem-vindo. Se inscreve. Se você já é princesa maravilhosa. Já deixa o like pra mim. E eu volto amanhã. Um beijão. Tchau.